Oi sociedade, hoje eu vim mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas da Europa Eu cheguei da Europa há mais ou menos quinta, sexta, sábado, três dias atrás Hoje é sábado, eu cheguei na quinta-feira, fiz uma Eurotrip super legal Não vloguei pra vocês aqui no canal, porque assim, eu tava, sabe, vibes férias Mas eu filmei tudo no Instagram e deixei lá nos destaques Se você quiser acompanhar todo o rolê da minha viagem, tá lá no Instagram É só entrar lá, que é arrobaLeticeCecato E as coisas na Europa mudaram muito, né? Quando eu fui há quatro anos atrás, o mercado era de um jeito, hoje o mercado é de outro Então eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei com preço Pra vocês entenderem se compensa ou não Se tá igual antigamente ou não O que que tá valendo a pena, o que que não tá Eu vou mostrar tudo Eu vou meio que separar por loja e categoria pra ficar mais fácil Vou começar por perfumes, que eu acho que, assim, é uma das coisas que mais me perguntaram Quanto custa perfume? Compensa ou não compensa? Como é que tá? Lá na Itália, eu fui pra Itália e fui pra França Na Itália, especificamente em Florença, eu fui numa loja chamada Douglas Essa loja é como se fosse a Sephora, entendeu? Da Itália E aí essa loja tinha algumas promoções legais e atrativas pra comprar perfume Quando eu voltei, eu voltei por Paris, eu parei no Dutch Free E eu vi que tinha alguns preços que estavam similares aos preços da Douglas Algumas outras coisas estavam em promoção Mas pra ser bem sincera, pouquíssimas coisas estavam, assim, com uma super diferença do Brasil, sabe? E agora a gente tem que pensar, assim, no raciocínio das coisas Tipo, hoje a gente, no Brasil, né, tem opção de parcelamento E não sei quantas vezes sem juros Quando você tá lá fora, você tem que pagar tudo de uma vez Então tudo isso você tem que ponderar Eu paguei o euro em média 5,45 Eu peguei uma baixa do euro que teve Que agora, se eu não me engano, ele já tá 5,60, 70, 80 E eu fiz tudo pelo cartão Wise Que é a taxa bem mais baixa Se vocês quiserem, eu posso trazer várias dicas da viagem Mas lá no meu Instagram tem tudo Inclusive o link do meu cartão, informações sobre o cartão Entra lá e entra nos destaques Eu vou fazer um destaque, assim Informações Aerotrip Porque eu acabei de responder um milhão de perguntinhas lá no Instagram Sobre as dúvidas da viagem Que provavelmente é a dúvida que caso você não tenha vindo de lá Você vai ter, tá? Então se você vai viajar, passa lá no meu Insta também Que você vai gostar, tá tudo nos destaques Se tiver alguma dúvida de algo que eu não falei Manda direct que eu te respondo, tá? Mas começando pelos perfumes O primeiro perfume que eu comprei, óbvio, foi o Her da Burberry Eu sou apaixonada nesse perfume Esse é o meu perfume, tipo, é o meu cheiro E eu comprei a primeira vez há quatro anos atrás Na Europa também Foi, sei lá, acho que lançou o perfume Eu comprei, foi uma das primeiras pessoas a comprar E ele é maravilhoso Sério, se você nunca cheirou, sinta, tá? Ele foi 50 euros Burberry Her 50 ml Eu não compro mais perfume grande em viagem Foi o meu maior arrependimento da última vez Porque estraga tudo, oxida tudo Eu não sou uma pessoa que usa um perfume só Eu uso vários, então eu não consigo acabar muito rápido E também não achei que tava tão atrativo ao ponto de fazer um estoque Pra deixar guardadinho, sabe? Tipo, ah, eu vou deixar lacrado no escuro Pra manter o perfume Não achei que tava compensando esse ponto, não Então é esse aqui, o Burberry Ele é perfeito, gente Ele tem um cheiro, tipo Mulher forte, poderosa, rica, maravilhosa Eu amo, amo a marca em si, né? A Burberry é uma marca que eu amo muito Eu também fiz uma comprinha lá na loja de amostros Então esse foi o primeiro perfume Segundo perfume foi o J'adore, da Dior Que eu também amo esse perfume de paixão Eu ganhei uma amostrinha uma vez E eu usei a amostrinha todinha Esse J'adore, ele foi 70 euros 70 euros o de 30 ml Caríssimo, caríssimo E eu deixei lacrado Porque eu tava na esperança de conseguir o Tax Refound De estar aberto e se eles pedissem pra mostrar Mas tava fechado, eu só deixei o envelope Mas esse aqui eu já adoro Toma cuidado quando você for comprar o seu perfume Tem duas opções Tem o Eau de Parfum E tem um que é só tipo colônia Toma cuidado, eu tinha pego errado Aí a mulher me explicou Ela falou, ó, você tá pegando errado Mas olha, desse tamanico assim Pra mim tá ótimo, tá, gente? Vou comparar Esse é de 50, né? O da Burberry eu uso mais do que eu já adoro Ah, ele é tão lindo, né? Vai ficar lindo na minha penteadeira Eu amo esse perfume, é muito cheiroso Também uma vibe mulher rica Forte, empoderada, maravilhosa Aí eu comprei um outro perfume Que foi de presente pra minha irmã E eu amei o perfume Mas eu fiquei com miséria de comprar Eu acho que ele foi 40 euros Que é o perfume da Ariana Grande Que se chama Next E aí eu fiquei com miséria de comprar pra mim Comprei só pra minha irmã Só que eu amei o perfume Fiquei falando do perfume eternamente Como foi meu aniversário O Marcos foi lá e comprou pra mim Gente, olha esse perfume Que coisa mais linda Olha isso aqui, juro Vou esperar focar pra vocês verem Porque compensa Ele é muito fofinho Ele tem essa embalagenzinha de coração Aí ele sai daqui, tá vendo? Olha só Que fofinho E o cheirinho dele é maravilhoso Tinha nuvenzinha Tinha esse de coração Partido no meio Que é da música, né? Que tem que o Next Eu amei, sério Olha, ele vai virar meu perfume favorito, tá? Porque ele é muito cheiroso E aí de perfume Eu só comprei esses três Pasmo em quatro, né? Porque um eu dei pra minha irmã Não achei que tava compensando tanto E os que estavam em promoção Tipo no Dutch Free Eles eram perfumes muito comuns Assim, que eu não gosto tanto Tipo aquele Nina Rich Eu não vejo graça nenhuma naquele perfume Enfim, por isso que tava em promo De maquiagem, vamos para mim Que eu comprei maquiagem só na Kiko Milano Que foi o único lugar que compensou E eu vou te falar uma coisa Do que eu fui pra hoje Compensava muito mais antigamente Mas ainda assim Compensa, né? Kiko é uma marca italiana maravilhosa Eu adoro também Aí eu comprei a minha base Que eu amo, que eu já tinha Já uso há muito tempo Eu comprei duas Porque compensava, se eu não me engano Foi... Ai, Deus Vinte euros, eu acho, tá? Cada uma Que é essa base Full Coverage 2 em 1 Ela é corretivo e base Eu adoro ela Se vocês quiserem eu posso trazer resenha aqui É só comentar A minha cor é a... Nem sei N25 Eu amo essa base E ela é assim, ó Ela é de aplicar, tá vendo? Isso é legal Eu gosto Quando acaba você tira o conta-gotas E aí você usa tudo Eu usei a minha todinha Por isso eu comprei duas Aí eu comprei um corretivo também Que eu já usei Não achei nada demais Que é o Milano Full Coverage Dark Cycles Concealer Eu pedi um corretivo Que ele fosse Um pouco mais... De cobertura mais alta Porque eu gosto De uma base mais clean E um corretivo de cobertura Um pouco mais alta E aí a moça me mostrou Esse daqui Mas sinceramente Ai, gente Eu não sei se tá focando ou não Sinceramente Eu não achei Nada demais Nesse corretivo Ainda bem que foi barato Acho que sei lá R$9,90 Comprei esse negócio aqui De tirar esmalte Só porque eu precisava Tirar o esmalte Da minha unha De qualquer jeito Eu falei Ah, vou comprar logo Esse negócio Comprei um lápis De boca Maravilhoso A corzinha dele é linda É um marronzinho Eu vou pegar a cor Pra vocês agora Zero um Ó Ele é assim A tristeza que precisa apontar Não é de rodar Eu prefiro os de rodar Mas ele foi bem baratinho Acho que Achei que eu tinha quebrado Foi Deixa eu tirar esse plástico aqui Eu acho que foi Ai, gente Sei lá Uns 3 euros Aí eu comprei Uma base bastão Pra fazer de Contorno cremoso Sabe Bem bom Já testei também Eu adorei Foi bem baratinho também Eu acho que uns R$9,90 Estava até na prova Aí eu peguei Na cor Que cor Letícia 9.5N Tá vendo Aí eu faço Assim Bem legal Gostei bastante Dessa bastão Aí peguei Um esmaltezinho vermelho Que eu precisei pintar Minha unha Porque a gente foi fazer Nosso ensaio de noivado Eu e Marcos Pra você ir lá pro Instagram Ver a foto Que ficou um bafo Aí eu tinha que pintar Minha unha Aí eu comprei Esse Meu Deus Como é o nome disso Esmalte vermelho E ele é lindo Ficou perfeito Eu passei lá Tudo doido E ficou perfeito Também é o clima Que ajuda Aí eu comprei também Essa máscara de cílios Que a mulher falou Que tá bombando Eu nem sei Se tá bombando de verdade Mas ela é boa Eu gostei E geralmente assim Quando eu acabo De comprar a máscara Ela não fica muito boa Porque é nova Mas essa aqui Ficou boa desde o início Foi uns 12 euros Tá Se chama Green Me Volume Mascara A Kiko tá com uma coleção Bem legal Assim Vegana E etc E essa máscara Faz parte da coleção Dizem Os estudos Porque eu estudo muito Sobre maquiagem Por conta da minha linha De maquiagem Inclusive Vou deixar aqui No primeiro comentário Fixado Que o futuro Da nova geração É isso São produtos veganos E etc Não agridem tanto A pele E tudo mais Há controvérsias É um mercado novo Que ele é muito bonito De ser falado Mas Por trás das câmeras Há controvérsias Mas achei legal A Kiko Vim com essa linha Vegana Acho inovador Eu gosto de De marcas Que fazem isso Aí eu comprei Mas o que? De que foi isso? Eu acho Se aparecer mais alguma coisa Aqui nessa minha zona Eu mostro Mas eu acho que foi isso Aí eu comprei No supermercado Esse Garnier Água micelar Que tava tipo 1,99 Gente Por que eu não trouxe mais? Sério Dá três tapas na minha cara Eu poderia ter trazido Trago Enfim Mais tranquilamente Mas eu falei Ai preguiça Comprei um só Eu já tinha comprado ele Da última vez que eu fui Ele é maravilhoso E enfim Vem muito Comprei esse lencinho Da Maquilante Só pra poder dar o valor Pra conseguir desconto Mesmo Nada demais Mas era bem baratinho Foi naquela loja da Douglas Também Aí de cosméticos Só isso Pasmem Tá? Eu não comprei tanto Quanto eu esperava Porque realmente Eu não achei Que estava compensando Gente Sério As coisas estão Bem caras por lá A nossa moeda Tá muito desvalorizada Então eu não achei Que compensou tanto Vou pra roupas Ou vou pra lembrancinhas Breg Night Vamos lembrancinha Breg Night Comprei em Paris Essa torre que pisca Yeeey Não dá pra ver Que ela tá piscando Mas ela pisca Achei fofo Pra voltar do lado da cama Acho que foram 10 euros 9 euros 5 euros Alguma coisa do tipo Nem fui eu Fui a Marcos Que eu tava passando mal Depois vocês vão ver Lá nos destaques Aí eu fiquei em casa Aí comprei uma torrezinha Breguinha também De colocar Na geladeira Comprei 3 chaveirinhos Desse Que eu sempre gosto De presentear Principalmente pra quem Sonha conhecer Paris Aí eu dei uma Pro meu amigo João E falei Pendura e olha Todos os dias Que você vai Comprei um monte De bujenganguinha Em Veneza Todo lugar que eu vou Eu compro um globinho Do lugar Aí eu comprei Esse globinho de Veneza O globinho de Paris Eu já tinha Mas ele tava quebrado Porque tem muitos anos Que eu fui em Paris Eu fui em Paris em 2015 Aí eu comprei um outro Fofo Olha que lindo Ai eu amo Me lembra filmes Sabe aqueles filmes Que a gente via na adolescência Que tinha um globinho de neve E tal Ai eu acho muito fofo Então eu coleciono E amei Esse achei clean chic Comprei no aeroporto Foi um pouco mais caro Acho que 12 euros Mas o que eu comprei Que eu nem sei O que que é isso Ai eu comprei uma colherzinha Fofa da Itália Só pra eu fazer stories De manhã tomando café E eu nem uso açúcar Eu vou usar essa colher em que Não sei No iogurte Enfim Só pra dar o close Ai eu comprei Um imã de geladeira Nem sei porque Também Pra colocar na nossa geladeira De Veneza Que eu não tinha Na Veneza Eu nunca tinha ido Foi a primeira vez E um chaveiro Também pra eu colocar Em alguma chave minha De Veneza É uma gondolinha É uma gondolinha Assim ó Dá pra ver Tudo Essas Essas Bujinganguinhas Assim você compra No meio da rua Tipo tudo Um euro Dois euros É Tranquilo Ai de roupa Eu comprei na H&M Essa blusa Que eu tô usando De poaque Eu achei ela maravilhosa E eu comprei ela Pra fazer Combinadinho Com essa calça Aqui ó Eu já fiz esse look Tá lá no meu instagram Ficou lindo Pra fazer look Look criativo Sabe com mixer De estampas A blusa foi 20 euros E a calça também 25 euros Eu acho a calça Salvo engano Na H&M Eu adoro a H&M Comprei essa blusa Aqui de listras Azul E off-white Ela é maravilhosa Sério Eu tô doida Pra fazer um look Com ela Ela é linda Ela tem a manga Bufante Assim ao mesmo tempo Ela é Ela acentua Assim na Na Cintura Tipo Marca a cintura E fica aquela manga Bufante Eu adoro Eu deixei na etiqueta Foi 30 euros Essa blusa aqui Comprei Esse camisetão Maravilhoso De listras também Só que rosinha e branco É oversize É de linda 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 Eu comprei O tamanho M Olha só Fazer altos lookinhos Essa foi 25 euros Aí comprei Essa de listras Eu tô na vibe Das listras Ah Essa etiqueta aqui É da calça Isso mesmo 25 euros Acertei Essa aqui De listra Ela é linda Também Olha que perfeito Também combina Com aquela calça Pra fazer Lookinho criativo Essa daqui Minha mãe até comprou Uma igual 20 euros Tá Na Kiko Minha mãe comprou Um monte de make Também Eu comprei um monte De maquiagem Pra minha sogra Tava compensando Algumas coisas Outras não Como eu disse E foi isso E por último As compras de luxo Primeiro na loja Da Burberry Que eu amo Burberry né Já está claro Isso Eu só joguei aqui dentro Que eu já usei Mil vezes Aí eu comprei Um Um óculos Que foi Deixa eu tirar a caixinha Pra vocês verem Como vem Vem numa caixinha assim Burberry É esse óculos aqui Maravilhoso Gente Sério Todo mundo Lê de onde é o seu óculos Lê de onde é o seu óculos É da Burberry Olha que lindo Aqui do lado Ele tem escrito Burberry Dá pra ver E na frente Ele é assim Um preto Bem Clássico Achei Chiquérrimo Sério Vou ficar de óculos Estou apaixonada Nesse óculos Aí vem dentro Dessa caixinha Que dentro da caixinha Tem essa capa Gigantesca Olha Da Burberry Aí tem os certificados Ó Tem Esse tipo de saquinho Aqui Pra caso você não queira carregar A caixa Que é gigantesca E tem O paninho Pra você Limpar a lente Então essa foi A minha comprinha Na Burberry Chiquérrimo Amei Foi 200 e 227 euros 230 Calma Deixa eu fazer uma conta Porque eu tava calculando Peraí Vou te falar o valor agora 200 Isso mesmo Foi 235 euros Esse óculos Eu achei ele perfeito Se compensou ou não Sinceramente Não faço a menor ideia Mas eu acredito que sim Aí na Gucci Não comprei bolsa Você vai comprar Suas bolsinhas de luxo Eu fui preparada Pra comprar uma bolsa de luxo Quando eu cheguei lá Falei Cara Não dá Tava muito caro Gente Bolsa de luxo Juro Tava tipo 2500 euros As assim As bolsas que compensam Comprar no meu ponto de vista Tipo Bolsa clássica Que vai valorizar Que você vai vender Pelo triplo Pelo quádruplo de valor Tava 2500 euros 2350 euros Eu fiquei assim Oi Não comprei Aí na Gucci Eu mostrei essa compra Também já no Insta Veio assim A caixinha Eu comprei Um cinto duplo Que eu achei Uma super compra Que compensou Ó Vem a caixinha Do unboxing Do TikTok Aí dentro Vem a sacolinha Da Gucci E o cintinho O cintinho Eu achei uma coisa Sério Acho que foi a comprinha Que eu mais gostei Foi essa da Gucci Deu apego Assim Sabe Porque eu já tinha Um cintinho preto Que ele era um pouquinho Mais grosso Mas esse aqui Ele é preto de um lado Você vira a fivela Aí ele fica preto Desse lado Ele é mais fininho Muito mais delicado E fofo E do outro lado Ele fica monograma Que é o monograma oficial Da Gucci Bem clássico Achei uma coisa Ele custou 397 euros Tá Achei lindo 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 Certinho no meu tamanho Vou falar uma coisa Pra vocês Item de luxo Gente Trouxa quem compra zerado Tá Se você comprar De segunda mão Você paga mais barato E as peças são intactas Porque é muito difícil Uma pessoa que vai comprar Um item de luxo E não vai cuidar Porque todo mundo sabe Que tem valor Tipo Tem valor agregado De venda Só que o cinto Tipo Você acha Muita gente vendendo O cinto da Gucci Né Com o Gigi na frente E tal Só que o difícil É você achar O tamanho Que seja seu Por exemplo O tamanho do meu cinto Eu acho que foi Já tá esquecido 75.3 Tá Centímetros É muito difícil Você achar um cinto Que seja certinho Do seu tamanho De segunda mão E eu tenho a cintura fina Eu gosto de usar Mais em cima Assim sabe Mais alto Do que cintura baixa Então Dos que eu tinha encontrado Segunda mão Ficava parecendo Que era falsificado Porque ficava muito grande E mandar furar Um cinto de luxo É sacanagem Aí eu falei Cara Vou comprar um cintinho E eu amei Assim Dá um charme Nos looks Que eu amo E por último No Dutch Free Eu comprei o Dutch Free Inteiro A gente comprou Muito chocolate A gente comprou Muito presente No Dutch Free A gente comprou temperinhos Tipo um monte de mostarda Um monte de coisa Tava compensando Essas coisas Tipo chocolate Tobrelone Tava compensando Kinder Tava compensando Kit Kat Compensando Lint Compensando Temperinhos Compensando Bebida Tinha algumas coisas Que estavam compensando Tipo uísque Assim Mais champanhe Olhei ver O que clicou Achei caro Perfume Eu achei que os baratos Eram todos meio flopadinhos Assim E mais do que E é isso Aí a gente comprou Mais chocolate Eu acho que eu gastei Uns 127 euros No Dutch Free Milhões de tobrelones De presente Kinder Para o meu sobrinho O MM Também Estava barato Lindo Essas coisas todas Que eu já falei para vocês Eu comprei um monte de coisa Que eu queria para mim E acabei dando tudo Para o meu sobrinho Mas Foi isso E essas foram as comprinhas Da minha Eurotrip 2023 Que vem a próxima Eurotrip Que o euro Seja mais barato Pelo amor De Deus Porque não temos mais euro E agora temos um pagamento Não Também Um casamento Para pagar Jesus amado Conta aqui nos comentários Qual foi a comprinha Que você mais gostou Tipo assim Leia Eu achei que essa comprinha Assim Seria o meu sonho Eu compraria Para eu te responder E eu te espero lá no Instagram Como sempre Não esquece de se inscrever No canal Para me ajudar muito E deixar o like Compartilhar Essa semana eu volto com tudo Minhas férias acabaram Vai ter um monte de conteúdo legal por aqui Muito conteúdo legal mesmo Mas vai lá para o Instagram Porque é lá Que eu vou puxar tudo Para vocês participarem Em tempo real Aqui no canal Um beijo Tchau